Eu não me lembro do teu beijo, bate a saudade, desespero não dá mais Não dá mais pra esperar, me encastar, eu preciso te encontrar, pra te falar Quando você foi e eu fiquei com o pai, olha eu aqui pesco Aceita a luz, me enxerga, eu não aguento mais, só perder, perder você Olha bem pra mim amor, olha bem pra mim amor, não deixa eu ficar como estou Tô apenas com a minha dor, pelo teu amor Com a minha dor Oh, 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 oh Terceiro eu estou Liviane Partidão DJ Júnior Vital E DJ Betinho estabelece O sucesso absoluto DJ ZZ, great new shot Deixa o seu like aí, brother! Você, olha bem pra mim, amor, olha bem pra mim, amor, deixa eu ficar como estou, sabendo com a minha dor, pelo teu amor. Você, olha bem pra mim, amor. Você, olha bem pra mim, amor, olha bem pra mim, amor.